Música No Arquiprojeto de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura de varejo? Nosso convidado atua há mais de 20 anos no mercado com mais de mil projetos e é um expert na área de arquitetura de varejo. Estamos aqui na Eujim Gabriel Monteiro da Silva e vamos bater um papo arque com o arquiteto José Antônio Henrique, mais conhecido como Zé, do Estúdio Zé Arquitetura. Tudo bem, Zé? Tudo bem, e você? Delícia ter você aqui na Arquideias. Legal estar aqui mesmo, esse lugar maravilhoso, né, Eujim? Parabéns pela nova configuração do showroom, que está com uma cara super bacana, super acolhedora, né? Estamos aqui no espaço do Vicente Parmigiani, legal, né? Colorido, atleta. Bom gosto e funcional, né? Super bacana. José, agora me conta, por que contratar um arquiteto de varejo? Qual que é a diferença? Explica pra gente. Não é que existe exatamente uma diferença, mas a mesma coisa que você contrata qualquer profissional. No caso da gente, do arquiteto, a rigor, o arquiteto não seria um cara especialista, mas você vai adquirindo algumas expertise com o decorrer do tempo. Certo. E varejo, a gente enxerga no escritório o varejo como quase tudo, né? Então, se eu tenho uma sala de história de varejo, porque ele está vendendo um tipo de vida, ele está vendendo uma maneira de você se relacionar com quem vende na sua casa, é varejo. Você vai numa clínica médica, sabe? Aquela sala, aquela recepção, varejo, ele está vendendo o estilo dele, como ele é, se ele é um bom médico ou um mau médico, ele vende ali. Sim, sim. Nunca pensei por esse lado. É, mas é, você vai, você, às vezes a gente até pré-julga, às vezes é uma coisa não muito legal, um determinado profissional pelo espaço que ele está. Não é o ter ou o ser, mas é como é. Então, você, você vem de varejo, por exemplo, você vai num hotel, pra você saber se é um hotel bacana, é a recepção dele. Se é a recepção, aquela coisa pequenininha, já sabe que o hotel já não é tudo aquilo. Se ele é uma coisa mais gostosa, mais confortável, você sabe que o hotel tem realmente uma preocupação com o conforto e por aí vai, né? E nos negócios, hoje o varejo está ficando uma coisa tão importante que está virando realmente uma cadeira, está aí em algumas universidades do varejo, né? Olha, que incrível. É uma pós-graduação em varejo e arquitetura de varejo. E nós já mostramos aqui a Filit, né? No JK Iguatemi. A Ubex. A Ubex. E hoje a gente veio falar de um projeto muito interessante, bem famoso, né? Que é a Fogo de Chão Steakhouse, recém inaugurada nos Jardins. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Ah, então, a Fogo de Chão, primeiro eu queria contar um pouquinho o que é essa Fogo de Chão, uma churrascaria que tem mais de, aproximadamente, 30 anos no mercado. Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Com pessoas, eram quatro gaúchos, na verdade, que trabalhavam com churrasqueiros. Um cantava, um ficava no caixa, outro passava o churrasco. Eles passaram disso daí pra milionários hoje, né? Eles fizeram um projeto que teve muito sucesso. Muito bacana, né? Eles fizeram um projeto que começou no Rio Grande do Sul. Eles, de certa maneira, inovaram um pouquinho aquela história da churrascaria de beira de estrada, de trás do posto, né? Você achava que o churrasco bom era aquele que tava cheio de caminhão na porta, né? Então eles trouxeram o rodízio pra São Paulo, coisa que tinha muito pouco, que era muito periférico. Eles trouxeram pro centro de São Paulo, na verdade, trouxeram pra Moema e Santo Amaro. Fizeram as primeiras casas. E o sucesso foi tanto. Teve uma época que o Jorge Bush, pai, veio ao Brasil, já não era mais presidente, ele veio dar uma paleta e foi comer lá. Gostou tanto que deixou um cartão com eles. Falei, ó, vai pros Estados Unidos, vai pro Texas. Que tem lugar lá. Um financiamento, você tem lugar pro teu negócio, teu negócio é demais. Passaram-se algum tempo, eles recebem um telefoneiro lá. Não acreditam. Eles nem ingressam lá. Os caras não acreditavam, acharam que era um trote. Os caras falaram, não, vem aqui. Eles acabaram indo, conversando, se acertaram. Dois anos depois, fizeram a primeira casa em Dallas. E hoje eles têm 22 casas. Aqui no Brasil são nove casas? São nove casas. E todas foi você que projetou? Aqui no Brasil eu todas projetei. Nos Estados Unidos eu apenas dei alguns palpites. Até porque lá, é isso que é a história do varejo. Elas não se conversavam, né? Porque era quase que um projeto separado que acontecia no Brasil e nos Estados Unidos. Quando a gente foi contratado, eles tinham só duas unidades aqui e tinham dez lá. E a gente começou a fazer a bandeirante, a gente começou a querer fazer um projeto com a nossa cara aqui. E buscar o branding da Fogo de Chão, buscar uma casa que a gente fez aqui na Avenida dos Bandeirantes, que foi a primeira casa. Mas o que eles tinham passado pra gente de briefing é que a gente mantivesse algumas coisas do DNA deles, né? Porque eles têm um DNA importante, que é o churrasco, é aquela coisa gaúcha da cultura afora. Então a gente fez a primeira casa. E como fazer isso? Mudar o projeto sem mudar esse DNA da marca? É você pegando, você entendendo o DNA, né? Você tem que pegar, porque às vezes... Vem de um estudo, de muita pessoa. A arquitetura de varejo moderna não é mais que nem aquela coisa antiga que a gente vê do McDonald's. O McDonald's, quando ele começou a crescer no mundo, ele cresceu com a mesma cara em todo quanto é lugar. Então, as pessoas o viam como um invasor, sabe? Então eles não enxergavam como uma coisa amistosa, não como um marco, mas como um invasor. Então a gente percebeu isso e começou a tentar fazer que a casa fosse um marco, mas não uma invasão. Chega a ser uma prepotência, né? Você lembra? O McDonald's tinha uma guerra no Afeganistão, a primeira coisa que eles fizeram era o McDonald's. É, pronto. Tinha aquela cara de americano. Então a gente teve essa preocupação de trazer a coisa. A gente tentou perceber o que era o DNA no chão e trouxe pras casas. Eu não queria fazer uma caricatura de um recanto gaúcho, sabe? Sim, sim. Mas eu queria mostrar a cultura. De certa forma. De certa forma, aquela coisa do galpão. Então a gente trouxe o galpão com a bandeirantes. Só que, apesar de ser uma churrasqueira, no restaurante também, tive que buscar um pouco de aconchego. O que não tem no galpão. Entendi, é outra proposta. Então a gente foi trazendo divisórias, foi trazendo elementos de restaurante dentro daquela cultura para fazer a cara da fogo de chão. E eu estou falando isso porque eu mantive isso de certa maneira. Fui mudando, óbvio que você vai mudando. Claro, claro. Mas eu mantive o seguinte, um princípio que eu tenho na fogo de chão é o princípio que eles tinham. Eles estão numa região do Rio Grande do Sul, que é uma região da Serra Gaúcha, que é uma imigração italiana. Então, que vem do Vêneto. E todo elemento do Vêneto eles trouxeram lá. Toda arquitetura era feita só com elementos naturais. Pedra, vidro, madeira e ferro. Só. E eu usei isso na fogo de chão. Só lá se vai ver tijolo, pedra, madeira e tiro de ferro. Certo. Então a gente mantive os elementos até hoje. E você encontra muita dificuldade, assim? Encontra. Encontra alguma coisa porque... Porque varejo é a sua cara, né, Zé? É o que você gosta de fazer. A gente vê que você tem paixão pelo que você faz. Você fala de uma forma muito prazerosa. Mas é, mas é porque é bacana. Eu acho legal você estar num ambiente, ver uma pessoa, ficar, se sentir feliz. Eu gosto de ver as pessoas conversando, sabe? Você projetar uma coisa e o cara tá aceitado, sossegado. Essa unidade nos jardins, tem algo que você destaca, assim, pra gente? Sim, eu tenho que... Como o projeto, o primeiro projeto que fizemos em 2000, projetou em 2003, então muita coisa aconteceu, o varejo mudou, as pessoas mudaram. Com certeza. Então hoje é uma tendência forte no mercado, principalmente gastronômico, as pessoas, os ambientes venderem os elementos, tá? É uma coisa que o varejo trabalhou muito, a primeira pessoa que trabalhou isso de uma maneira global foi o Ralph Lauren, porque ele vendia na loja dele tudo que tinha na loja. Você comprava a roupa, mas você comprava o sofá, o tapete, o avan, e hoje você tem isso aí como experiência. Você entra no lugar, você quer levar alguma coisa pra ter uma experiência. Começa na Disney, o grande gênero disso foi o Disney, né? Que você vai lá, você brinca, vai no brinquedo, não sei o que, e você compra a tua fotografia com o Mickey. Então a experiência você trouxe pra casa. E a gente, de certa maneira, quis passar isso nas casas, mas a gente criou um empório. O empório, nós estamos vendendo o quê? Estamos vendendo os produtos que são nossos, que a gente agrimenta. Então, quer dizer, ela tem uma pica dela, ela tem um faqueiro que mandou fazer na Tramontina com a cara dela e tudo mais. A gente tá mandando desenhar as embalagens também. Tá vendendo um vinho que eles mesmos compraram um lote inteiro de um produtor italiano que foi escolhido e eles foram lá. Já demorou cinco anos pra desenvolver esse vinho. Então tá até um barolo, sabe? Italiano mesmo vendido com a marca Fogo de Chão. Então eles estão agrimentando a marca, tá agrimentando produtos. Olha, de lá de trás, como veio, é toda uma história. E eu fiz o empório, agora vocês podem ver nas imagens, o empório tem uma cara de empório, mesmo sem parecer antiguinho. Que gostoso. Uma coisa moderna com alguns elementos. Continua sendo de madeira, uma marca de fogo, mas não aquela coisa piegas de um cenário caricaturado. É uma coisa legal, é o ambiente, é o environment. Você entra, a ideia é você se sentir legal. Outra coisa importante, assim, quando eu entrei pra fazer o projeto, a primeira coisa que a gente olhou, eu levei as meninas e não tinha cara de mulher aqui, só tinha homem. Tudo com cara de homem. E o homem, ele é caçador, a mulher é coletora. Então essa diferença faz com que o homem, qualquer coisa que você puxar, ele vai pegando. Você vai pra você ver o buffet, ele vai pegar o maior palmito, certo? É lógico, agora a mulher é o que ela vê, a imagem. A mulher escolhe o que a menina viu dela, o prato dela é arrumadinho. Então a gente fez o quê? Começou a tratar o ambiente, não feminilizando, mas trazendo o bem, deixando ameno, pra que a mulher se sinta bem, também no momento totalmente masculino que é uma churrascaria. Então a gente começou a trazer, aumentou o público, ajudou a aumentar o público feminino a gostar, porque a mulher tem um certo preconceito com carne, muitas caras são buffet. Hoje o buffet é tão elaborado, a gente contratou uma chefe. Ai, eu adoro. Não, o buffet é maravilhoso, ele não tem aquela coisa de ter sushi, sacimenta, não é disso. Ele tem o que acompanha a carne, só de uma maneira harmoniosa. Se você for vegetariano, você tem uma opção super bacana de uns pratos super legais. Ah, também. Você tem uma ideia, tem uma salada lá que ela fez viquinua com brotos, então tem broto de beterraba, broto de biriquinha. Pra todos os gostos. Não, mas é super bem feito. Saiu aquela coisa só da farofa com arroz, sabe? A linguiça, aquela desse tamanho, não tem mais isso. Tem uma coisa mais legal, mais elaborada. E a casa, vocês podem ver aqui que a casa, o ambiente forma isso. Na iluminação, a gente teve o maior cuidado, a gente teve uma iluminação que abrace o cliente. Então, a cara de galpão acabou. A cara de churrascaria tem um pouco, mas ela tem uma cara de um restaurante gostoso. Você pode até namorar, porque você tem que ter as funções que você tem no dia a dia dentro do restaurante. Não é só chegar e comer, senão é um refeitório. Ele entende de tudo e sabe muito bem o que faz. Você é o cara, é por isso que você é o cara. Não sou. Parabéns, Zé. Obrigado. Parabéns. Muito bom ter você aqui. Demais. Volte mais vezes. O fogo de chão. A gente pode comemorar lá. O que você acha? Se deixar, se deixar, eu vou ficar falando o dia inteiro. Claro, claro. Adorei. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.